A gente tem um vídeo feito aí no canal, onde a gente fez o teste desse carinha aqui, que é um capacitor usado em micro-ondas. A gente fez o teste lá com o nosso multímetro e no teste que a gente fez o nosso capacitor estava em curto. Então o teste que a gente fez, a gente colocou o nosso multímetro aí na escala de medir continuidade, que é essa escala aqui, e a gente testou, bateu continuidade aqui nos terminais de ligação, e ali ele deu uma continuidade aqui, nos terminais de ligação. Então a gente, através daquele teste, a gente concluiu que o nosso capacitor estava em curto. Agora nesse vídeo a gente vai fazer mais um teste com outro capacitor. Então a gente vai fazer o teste aí para vocês verem. A gente coloca o nosso multímetro na escala de medir continuidade também, e vamos medir continuidade. Uma das pontas de prova, a gente vai colocar em um dos terminais do nosso capacitor, e a outra ponta de prova na carcaça do capacitor. Então a gente sabe que não pode dar continuidade dos terminais para a carcaça, e nem de terminal para terminal não pode dar continuidade. Então a gente vai fazer esse teste aí para vocês verem. Então de terminal para terminal não deu continuidade. De terminal para carcaça dele também não deu continuidade. Agora a gente vai medir esse outro terminal, também não deu continuidade. Então esse capacitor ele passou no teste aí, a gente sabe que ele não está em curto. Agora a gente vai testar ele para ver se ele está carregando ou não. Então mantendo a ponta de prova aqui na mesma escala de medir continuidade, que é essa daqui, que a gente acabou de fazer o teste ali, a gente vai fazer um teste para ver se ele está carregando. Para isso a gente vai aponhar nossas pontas de prova aqui nos terminais de ligação desse capacitor, e a gente vai estar mantendo essa ponta de prova aqui nos terminais por aproximadamente 15 a 20 segundos. Esse capacitor ele vai puxar uma certa tensão da bateria do nosso multímetro para ele. Então ele vai acumular uma certa tensão aqui. A bateria que está no nosso multímetro é de 9 volts, ele vai puxar uma tensão da bateria do nosso multímetro e acumular nele. Passando os 15 a 20 segundos a gente vai jogar nosso multímetro na escala de medir tensão contínua, e vai colocar nossas pontas de prova nos terminais desse capacitor. Se a gente perceber que a tensão que está no capacitor aqui, que tem tensão no capacitor, é sinal que ele está carregando, que ele está segurando o carga. Então a gente vai fazer esse teste aí para vocês verem. A gente vai botar as pontas de prova aqui nos terminais dele, a gente já descarregou esse capacitor. Então a gente vai pôr as pontas de prova aqui, vocês percebem que não tem tensão nenhuma. O multímetro está na escala de tensão contínua, então não tem tensão nenhuma. Agora a gente vai voltar nosso multímetro aqui para a escala de medir continuidade, e vai pôr as pontas de prova nos terminais desse capacitor. Vamos deixar aqui por aproximadamente 15 a 20 segundos, para que ele possa estar acumulando uma certa quantidade de tensão da bateria do nosso multímetro para ele. Feito isso, a gente tira as pontas de prova, coloca nosso multímetro aqui na escala de medir tensão contínua, na escala de 20 DCV, e vamos ver se ele acumulou uma certa quantidade de tensão da nossa bateria do nosso multímetro. Percebe ali que ele já acumulou sim uma certa tensão, agora ele está descarregando, percebe que ele está caindo a tensão ali no visor do nosso multímetro. Então esse teste que a gente fez aqui, conclui que o nosso capacitor de micro-ondas está em perfeito estado, porque a gente fez o teste de continuidade de curto-circuito, ele não deu continuidade, e a gente testou também aqui, a gente acabou de testar, se ele está carregando, segurando carga, vocês podem perceber no visor do nosso multímetro, que ele conseguiu segurar uma certa quantidade de carga aqui da nossa bateria do nosso multímetro. Então, esse é um teste rápido e prático que a gente faz aí para medir capacitor de micro-ondas também. Espero ter ajudado vocês aí, e que vocês possam estar compartilhando esse vídeo e deixando seu like. Obrigado. Obrigado.